Olá, nós nos acostumamos com as comodidades da vida moderna, mas algumas delas trazem dúvidas e até receios, por exemplo, até que ponto podem invadir a nossa privacidade. O tema é discutido por vários especialistas, inclusive aqui no Mackenzie, e você acompanha agora na nossa primeira reportagem aqui no Mackenzie Movimento. Você já parou para pensar em como os aplicativos que usamos no dia a dia ganham dinheiro? A maior fonte de renda dessas plataformas é você. São os seus dados que formam a base de negócio desses aplicativos. Calma, eu explico. Ao ter acesso aos seus dados, as empresas conhecem as suas preferências e, em cima do seu perfil, direcionam certas demandas. O WhatsApp, por exemplo, até 2014 tinha 450 milhões de usuários em todo o mundo. A compra do app pelo Facebook implicou na aquisição de dados de milhões de usuários, o que pode gerar uma forma nova de monopólio. E, de acordo com o princípio da livre concorrência na ordem econômica, o monopólio é uma prática ilícita. Mas como fiscalizar isso? Ou como proteger os dados do usuário? O dilema é relativamente novo e, por isso, não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. No entanto, o Brasil caminha a passos lentos rumo a mudanças na legislação. Exemplo disso é o Marco Civil da Internet, a lei que regula o uso da internet no país. O Marco Civil da Internet trouxe algumas contribuições, já quando a gente fala no aspecto da rede global de computação, e temos um projeto de lei que tratará especificamente da questão da proteção de dados. Uma conferência internacional tratou o tema aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O encontro promoveu o diálogo entre especialistas do Brasil e de Portugal. Portugal insere-se na União Europeia, o que significa que, em primeiro lugar, a própria legislação europeia se aplica no contexto nacional, como há bocadinho foi referido. Portanto, nós temos um regulamento específico de proteção de privacidade que é aplicado no ordenamento jurídico europeu. Esse regulamento é imediatamente aplicável, já foi adotado, entrará em vigor em 2018. A Comissão Europeia vem debatendo proteções mais rigorosas aos dados pessoais, que podem impor um regime de acesso a dados apenas sob consentimento explícito do usuário, já a partir deste ano. No Brasil é mais complicado, porque aparentemente não existem o mesmo tipo de normas que na União Europeia que realmente permitem controlar os auxílios, os subsídios que o Estado, ou os Estados, ou os municípios atribuem às empresas. Isso é uma realidade na União Europeia, há um controlo muito apertado, mas, tanto quanto eu saiba, não existe da mesma forma no Brasil. Mas, se calhar, era algo em que o Brasil devia pensar. Enquanto isso, a Universidade Presbiteriana Mackenzie promove discussões sobre o tema, a fim de ajudar na busca por proteções mais eficazes dos direitos fundamentais. Pensando nisso, firmou uma parceria com a Universidade Católica Portuguesa, em que o grupo de estudos de direito concorrencial da Mackenzie vai ter interações mais frequentes com o Observatório da Concorrência da Escola de Direito do Porto. Então será mais uma grande troca de expertise entre Brasil, Europa e matéria concorrencial. Pelo pouco que já havia da Universidade, fiquei impressionado. Parece-me que há uma aposta clara na qualidade em tudo o que fazem, nos edifícios, nos alunos, nos professores e, portanto, sem dúvida que nós, a Universidade Católica Portuguesa, que também apostamos na qualidade, é a nossa grande marca, encontramos aqui um parceiro que pode ser um parceiro privilegiado nas relações com o Brasil. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta com mais reportagens. Fique aí! O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem da grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Mackenzie O seu sonho de fazer um curso superior de qualidade está mais fácil de ser realizado. A Universidade Presbiteriana Mackenzie agora também oferece cursos de educação à distância. São cursos completos com vídeos e teleaulas, material didático e todo o suporte que você precisa. E tudo com a mesma qualidade que fez a Universidade Mackenzie ser classificada como a melhor do setor privado de São Paulo. Você tem acesso a um ambiente virtual de aprendizagem de qualquer local. Você escolhe a hora e o local para estudar. Acesse nosso site e saiba mais sobre nossos cursos. A tecnologia ampliou para valer os horizontes da humanidade, tanto que às vezes a gente até se pergunta se alguns desses horizontes devem ou não ser atravessados. Há no direito uma área que busca justamente definir os parâmetros de alguns desses avanços. É o biodireito. E você vai saber um pouco mais sobre esse assunto agora na nossa próxima reportagem. Alguns juristas defendem que a Constituição Federal Brasileira é uma das mais completas do mundo. Apesar disso, ainda existem temas sem previsão na Carta Magna e que geram lacunas na nossa legislação. Como, por exemplo, a reprodução assistida. O assunto ainda é um tabu para a justiça brasileira. Assim como tantos outros que são debatidos pelo biodireito. A área do direito que estuda e permeia as relações entre médicos, pacientes, instituições de saúde e direitos que envolvem essas relações. O biodireito é uma das áreas novas do direito. E ele traz conteúdos totalmente inovadores. Por exemplo, na questão da ética e a medicina, as relações entre médico e paciente. Todos esses conflitos existentes. Quando você fala de reprodução humana assistida, posso ou não emprestar o útero de uma mulher? Pode haver ou não o conhecimento da identidade genética de um doador, por exemplo, de material genético, esperma, óvulo. E isso tudo ainda fica em aberto no nosso país. Que tem a prática da medicina reprodutiva com clínicas super especializadas. Mas não tem a tutela jurídica necessária. Por isso que depois a gente tem inúmeras ações. O judiciário fica abarrotado. E sem que haja um parâmetro para que os juízes profiram suas sentenças. O tema foi pauta na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Que sediou a segunda edição do Congresso Internacional de Biodireito. Durante o encontro, os alunos puderam ouvir duas especialistas europeias. Que contaram sobre experiência em reprodução assistida. Em Portugal e na Itália. Da temática que eu vou falar, que é a procriação medicamente assistida. Portugal tem uma legislação que podemos considerar avançada. No sentido em que acolhemos soluções que são muito modernas. No sentido em que rompem com a tradição. Portugal, portanto, está assim na linha da frente nesta matéria. E podem aprender com o que fazemos bem e com o que fazemos mal. Porque a nossa lei tem várias fragilidades. Na Itália, temos agora muitas questões sobre o direito e a ciência. O direito camina muito lentamente. A ciência, muito velozmente. Então, os juristas têm a necessidade de reflexionar, de pensar, de reunir-se e trabalhar juntos. Porque só com uma reflexão conjunta podemos portar o direito em um muito bom alcance. Além das discussões acerca do tema, durante o congresso, a Universidade Presbiteriana Mackenzie homenageou a professora Ana Cláudia Scalcetti, pesquisadora sobre o assunto debatido. Agora, ela integra a Academia Mackenzista de Letras, órgão que reconhece intelectuais formados pela Mackenzie. Imortalizar o nome da gente numa instituição que a gente ama, eu estou aqui já há quase duas décadas, é um motivo de muita felicidade. Próximos passos, trabalhar bastante, continuando na faculdade de direito, à frente do grupo de pesquisa GBIU. E também aqui na academia, fazendo o meu papel agora com uma futura confreira. O curso de nutrição é bastante procurado, mas muitos dos que se interessam por ele não sabem bem como é o trabalho na área. E em 2017, o curso de nutrição da Universidade Presbiteriana Mackenzie completou 10 anos. E agora a gente aproveita para explicar um pouquinho melhor como é que é o trabalho do profissional desse segmento. O curso de nutrição da Universidade Presbiteriana Mackenzie completou 10 anos em 2017. E em comemoração, a instituição realizou uma semana inteirinha com atividades e palestras que reúnem especialistas e alunos. Afinal, não é todo dia que se comemora uma década de existência. Participar de uma comemoração de 10 anos ou de eventos de pesquisa acadêmica vai te inserindo cada vez mais fortemente dentro da sua área de pesquisa. Quais são as maiores dúvidas em relação à nutrição? Na semana acadêmica, em comemoração aos 10 anos do curso de nutrição, diversos especialistas tratam de assuntos como terapia alimentar e tratamentos nutricionais em doenças senais crônicas. Curioso, não é mesmo? É comum escutarmos que o nutricionista é o profissional que cuida da alimentação. De fato é, mas a atividade vai muito além disso. O profissional da área é responsável pela alimentação coletiva, que inclui a escolar e de empresas, desenvolve produtos na indústria de alimentos, é responsável pela nutrição em esportes e pode trabalhar inclusive com marketing no setor alimentício. O número de crianças com excesso de peso na região sudeste, por exemplo, entre 5 e 9 anos, é de 38%. E por isso, o nutricionista tem encontrado campo de trabalho desde as séries iniciais com a prevenção da obesidade infantil. A obesidade infantil é uma epidemia global, e no Brasil isso está muito forte também. Eu acredito que através das políticas públicas, como o PNAE, que é o Programa de Nutrição de Alimentação do Escolar, fortalecendo a merenda escolar, e com educação alimentar e nutricional, tanto nas escolas, desde o fundamental até a adolescência, e permanente durante a vida toda. No caso dos adultos, o nutricionista encontra nessa esfera da alimentação uma forma de tratar doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, a diabetes. No caso do diabetes, o controle glicêmico e a dieta tem um papel importante para esse controle. No caso da hipertensão arterial, então, a redução principalmente na ingestão de sódio e o aumento na ingestão de alimentos fontes de potássio, que são as frutas e os vegetais. E ainda há espaço para esses profissionais nos tratamentos aliados ao lado psíquico da pessoa, como, por exemplo, a terapia alimentar, que visa uma melhora da autoestima do paciente, aliada a uma boa alimentação. A terapia alimentar, ela tem muito a ver com a condição, com a força psíquica do paciente querer se alimentar, querer se adequar às dietas, né? Então, o acompanhamento multidisciplinar, ele é fundamental para qualquer tipo de doença, porque, hoje em dia, a gente vê as coisas de maneira bem integrada. O Mackenzie Movimento fica por aqui, mas nós temos encontros marcados todos os sábados às 11h45 na Band, ou então todos os dias na TV Mackenzie. E você pode ficar ligado na programação completa, nesse endereço que aparece aqui na sua tela. Mas, olha, se você é da turma dos Conectados, pode também baixar o aplicativo da TV Mackenzie, que é leve e é gratuito, e lá são 24 horas de programação, com documentários, programas sobre ciências, carreiras, tecnologias. Ele está disponível para Android e também para o iOS. Ou então você pode acessar as nossas redes sociais. Olha o endereço aqui. Eu vejo vocês lá. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti